E aí e deixa eu ver qual é a diferença aqui de velocidade do que no de um para o outro ao chão não quero ver a diferença do que eu não vamos ver ó 290 que era onde é que acelera 291 um o caraca velho um foi a vela a diferença de velocidade um 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 caramba rapaz se você ouvir o peru daqui de casa ó não sei se não pode escutar velho E aí o cara que massa velho botou um velho um e vai em cima do papo e vamos ver o cara pode conseguir viu Nossa Senhora conseguiu Eita Zé Nossa Senhora não matou completo e mudou o jogo e mudou o jogo tem chance agora do naquim ganhar cara e eu acho que ele não ele vai bater ele não tem como proteger né ele não tem como proteger a não tem como proteger é vai embora o chão chão vai embora agora tem que bater possivelmente matar esse papi aí logo né vai matar o papi ele não tem não tem proteção assim não tem proteção acredita ele tem que matar o papi né pode bater também no Hades lá mas ele vai embora se ele pensar em proteger agora vai ser misplay e os cara lá eu acho que dessa final aqui não vai cometer misplay é foi foi aquele que se né vamos ver não sei porquê motivo ele tentou protegeu e protegido é mas beleza vamos ver o que é que vai acontecer e caraca velho agora foi foda essa proteção e agora foi complicado essa proteção viu mas eu acho que o papi ali vão ver vai subir a barreira se subir a barreira subiu é ganhou mas cara foi misplay né velho chão embora né mas GG né GG né e aqui trolou porra eu 611 611 o caramba e foi isso cara e jogada foi essa velho que até eu calculei que o que não ia tá na frente porra é o que Viagem é essa irmão e oiantém from the acerca right o normativo é ab点 Stechen Zee us for Arnaldo aí pode né o Arnaldo mais pode né porra trabalhando o tapando o olho carai Vai agora tomar o gelo no Shijima E o gelo no Poseidon Brincou de Barbie mesmo Brincou de Barbie Jogou errado Não tem essa Jogou errado Gelo no Poseidon, gelo no Shijima Pô, não sei do Shijima Nem congelou Então vai congelar só o Shijima Ah cara, ficou de Barbie Pode entregar aqui Entrega aí a colher Aqui a conta da chinesa Mostrou ser superior Parabéns aí, tem muito o que fazer não Já foi, recebeu a galinha pulando Pelo meio do espeito Recebeu a galinha pulando Pelo meio do espeito Esse pap Caraca Ele deu ataque básico mesmo Ele tá tentando matar o pap No básico Será que consegue? Rapaz É sério isso Caralho Irmão É muito Foda Cara Rapaz Caralho Tá doido Que viagem é essa? Que viagem é essa? É brabo demais Rapaz Tá morrendo Tá morrendo E o Tonatus aqui vai blocar Morreu Morreu O Tonatus também vai blocar Cara Cara Pode ser Vai Não vai dar não Não dá não Não dá não Deu Dá não GG 3x1 GG Dá não Dá não Dá não Aí morreu todo mundo agora Aí pegou 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 Aí pegou 3x1 aí Foi o nosso placar Foi o nosso placar Mas parabéns aí cara Parabéns Anakim aí Cia velho Na moral Mandou muito bem mesmo cara Mandou muito bem Né Mas porra Foi foda cara Foi foda Ferrou velho Fodeu 3x1 Acabou Não Aí não deu mais não Aí Aí Deu ruim Aí Deu ruim Aí 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 Tá 2x2 não Não acho Que o Atras virou aqui não O Atras tá do lado de cá Será Será Se virou Será Se virou Caralho 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 é por isso que eu apostei no menino atlas por isso eu postei no menino atlas é meu herói e tem que congelar o chum né e não vai tentar matar e caraca será se vai conseguir matar tem que matar senão perde caraca velho e o bom matou nossa senhora menino atlas meu pai é muito bom velho foda velho play ó falei o que só erramos um placar meu pai a coragem aí agora coragem agora foi tudo viu agora ele pode reverter se ele quiser né sexta rodada já pode tem agora para reverter tem agora para reverter ele pode reverter não quis reverter tem motivo é mas ele mata já né ele mata já o aides morreu e é papá e recebeu a galinha pulando pelo meio dos peitos parabéns aí todos envolvidos atlas versus faquir é a final amanhã atlas versus faquir fomos para vinte e nove mil queria dizer nada não em breaks queria dizer nada não em tá bom cara acho que não vai rolar não vai rolar mais não é GG aqui pai ó é GG tem que matar esse chum boa eita delícia tem que matar esse chum boa eita cara ó cara GG pai GG não importa vai lá se vira atira ele vai ter que ir no papi ele viu que nem a matéria foi no papi não vai no chum ou foi na pundora eita nossa senhora é dois turnos bateu e contrato nossa senhora perdeu nossa senhora perdeu porque agora vem vem sem dano depois vem o Beto Carreiro Nossa senhora tem que ficar vivo velho e tem que ficar vivo Beto Carreiro vai ficar vivo vica e o Beto Carreiro meu Beto Carreiro veio Beto Carreiro eu acredito ficou vivo pai e ele não fez o contrato agora tá aqui básico em contrato contrato dele contrato dele pai eu não sou eu 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 e bate naquele cara não bate na pena mas tá na pena é ruim também porra não deu né é fazer o que né sentou o pau no milo mas aí deu ruim é o cara que foda o tanato derreteu velho o tanatos cara olha isso olha isso daí olha isso cara e olha isso velho caraca 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 rapaz o atrasar riscou menino vai curtir esse menino vai curtir esse menino vai e olha lá arrepiou todo aqui o bora tá todo arrepiado nega rapaz forçou ó nossa senhora e pode executar ainda com a tena e dá para executar com a tena diminuir a vida e executar com a tena vamos lá dá para executar com a tena vai e dá para executar lá e vai vai mais um caraca velho caraca velho tudo certo cara nossa senhora tem que forçar tem que forçar vai no papi mesmo pior que nossa senhora cara cara faltou pouco dava para ganhar né faltou pouco né como falei né faltou pouquinho ali para pegar no cover e a tena executar aquele quino né infelizmente GG é como eu disse eu esperava até 3 a 2 né infelizmente eu acho que deu ruim eu esperava até 3 a 2 mas já foi velho é uma pena cara é uma pena aí velho uma pena mesmo o maluco é brabo velho maluco é brabo maluco faqui joga bem né e tem uma conta muito boa né velho então né você vê que cara joga bem parabéns aí 3 a 1 eu botei 3 a 2 né eu confiei no 3 a 2 né mas ainda assim a gente deu ali os pontos fica um pouco triste aí por não ver o atlas aí campeão merecia né não que o faqui também não merecia que merecia também parabéns aí faqui parabéns isso aí atlas estamos junto velho partida ó show de bola cara E aí E aí